Abertura Baila 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 Dr C'est Marc-André Pépin pour la TCBH, j'ai avec moi les principaux intéressés pour le spectacle Marcel Fai-pas-le-fou Marcel des Tétards. Então, bonjour, madame Pelletier. Bonjour. Bonjour, M. Filibert. Bonjour. Como é que você se sente ao começo do espectáculo? Bem, écoute, não é que eu estou a jogando, são os comédiens, mas é tudo como se fosse eu que ia jogar. Dizem que eu sou muito à fleur de peau, mas é uma boa emoção. Bem preparada? Sim. Minha gaga é prática. Sim? Sim. Parfait. M. Filibert, você vai fazer um pouco de abertura? Bem, eu tenho apenas uma minuta para falar, então não é possível, mas é sempre um pouco de tempo. Bem, eu estou feliz de ver que as pessoas respondem à la pêle, a sala se rempliu, então uma boa mobilização para ver o bom teatro e para encorajar o centro de apogeador. Bem, eu sou que há quase quatro billetes antes do espectáculo, quatro billetes antes. Bem, o que você representa para você? Bem, eu quero dizer que, primeiro, as pessoas gostam do que eu faço. de ver, como peça, mas, doisiamente, os gente prova a causa do capa, e mais o mais mais eu acho que o melhor que o quanto vai acontecer, eu acho que precisa falar mais de mais sua função e como peça. Então, se que as pessoas dizem assim, sim, a causa é boa, é o capa. Bem, eu sou a um bom espectáculo. Obrigada. Uma boa primeira. Obrigada. Obrigada. Obrigada.